e fala galera do meu quintal e aí tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome Alexandre estamos de volta com mais um vídeo para o canal e hoje eu quero compartilhar com vocês como fazer a desbrota da minha mora gigante então bora lá para mais um vídeo tá aí pessoal mais um vídeo para o canal aqui está a minha mora gigante tem um vídeo no canal que eu fiz a poda de redução porque ela ela tinha crescido muito né tava lá para cima daquele muro desse também então eu fiz uma poda reduzindo ela fiz uma poda de abertura e uma poda de limpeza para que o sol possa penetrar aqui na base dela e onde ela vem e frutifica cada vez mais e também fica livre de ataques por pragas né fungos então toda frutifra a necessidade de fazer poda e olha que interessante depois que você faz a poda a mora ela já responde com produção é sempre assim pessoal para você ver o tamanho do galinho desse ela já vem com um monte de amorinha então toda a vez que você fazer uma poda na mora ela já responde com produção por isso que eu falo para vocês vale a pena vocês fazer poda olha tanto de amor olha que beleza isso olha que maravilha depois que eu fiz fazer essa poda então de repente você fica com dó de fazer podas em frutifras e ela não tá produzindo tanto e depois da poda olha que acontece é produção na certa é muita morinha nascendo para onde vocês olhar tem amor e é assim mesmo ela já responde com um novo broto e com produção olha que beleza mas o que eu resolvi fazer esse vídeo pessoal depois que você faz a poda geralmente ela vai vir com produção como está aí eu mostrei mas ela também vem com muitos brotos novos mas muita brotação e aí é recomendável você fazer a desbrota porque se você deixar esses brotos vai nascer todos desorganizado e aí vai crescer de uma maneira errada e tampando novamente a sua copa e aí você vai viver podando então o aconselhamento é esse depois que você fazer essa poda de limpeza você vem e faz a desbrota que é nesse caso eu vou estar mostrando para vocês em primeira mão é um vídeo simples mas acredito que é de muita importância que é de repente as pessoas esquece desse detalhe acaba deixando a brotação novamente olha aqui ó esse é o tronco principal da minha mora um tronco bem desenvolvido olha aqui ó depois que eu fiz a poda começou a sair brotação no tronco principal então esse aqui nunca deixa sempre tem que tirar porque toda frutifra tem que ter um único tronco e lá em cima ela forma copa ó você vê olha o tamanho desse broto então se você for deixar isso aqui vai engrossar vai virar um galho enorme e aí vai te dar mais trabalho lá na frente aí você vai ter que vir com serrote uma tesoura de poda mas olha como é fácil você fazer a desbrota no momento que ainda está nascendo aí ó tranquilo já fiz a desbrota limpei o tronco principal e aqui é isso que tem que ter uma frutifra e aí você vai analisando se você vir aqui ó ó tá vendo esses brotos já não tá dentro da copa dela vai nascer dentro da copa então para que eu vou deixar ele crescer se desenvolver produzir ficar gigante depois ter que vir aqui com uma tesoura e sofrer para tirar ou com serrote olha aqui ó na mão você tira com toda a facilidade do mundo então creio que é um vídeo simples mas é um vídeo de tremenda importância porque eu aprendi isso eu sempre me preocupei com as poda e depois eu não fazia a desbrota e aí ia nascendo tudo errado de novo olha aqui ó eu não preciso desse broto aqui ó ele vai nascer para cá vai bater aqui vai fazer sombra nesse tronco principal então você já venha com o dedo olha que beleza você já tira tem muito exemplo só mais muito deixa eu baixar aqui para mostrar para você olha esse caso aqui também esse aqui é um tronco principal dela que veio subindo a envergou para cá aí a copa ficou aberta é isso que eu quero uma copa aberta e não esses galhos nascendo aí para cima onde vai fazer sombra então tá com amorino tá não tem problema aqui ó você já faz a desbrota olha que beleza na mão mesmo você tira esse aqui eu não preciso dele porque ele vai nascer aqui ó para dentro ele vai vir aqui para baixo então não precisa você já vem com o dedo olha já tira e é assim que você faz essa essa desbrota tem mais aqui ó esse aqui tá deu até um pouco de trabalho mas já tirou olha lá olha isso olha o tanto de brotação pessoal olha o tanto de brotação foi de um tronco de um galho grosso que eu tirei um galho grande que nasceu para cima então não posso mais deixar ó tira tudo na mão tudo essa brotação na moto até passar da tinta aí para evitar proliferação de inseto que pega algum fungos bactérias então aqui já não me interessa mais porque eu quero deixar esse tronco pra cá deixar ela aberta ó na mão aí que beleza fácil pessoal ó mais um na mão então você deixa esse galho livre porque as galhadas tá lá na lateral percebendo então é assim que faz ó o outro brotinho aqui ó esse brotinho aqui vai nascer para cima mas eu tenho um aqui bonito e esse aqui depois vai tombar para lá então já tira percebendo isso chama desbrota vamos ver que tem mais exemplos aqui é pessoal tô dentro dela agora dentro da copa olha aqui ó brotação que vai nascer para dentro então você já vem tira ó mais brotação tudo que tá nascendo dentro da copa então você já vem e vai tirando esses galhos é muito simples muito fácil ó aqui tá um uma galhada boa para lateral aqui ó vai crescer para cima então vai fazer sol então já vem ó um simples dedo você pega e já tira essa brotação que tá nascendo indevidamente é assim mesmo olha aqui ó pronto acabou o problema se você deixar ele vai engrossar você vai ter que vir com a tesoura de pode vai sofrer um pouco mais então toda vez que você fazer a poda de limpeza poda de redução depois você tem que vir depois aí no máximo de 30 dias vim e fazer essa desbrota não deixar esses galhos sair e crescer de maneira desorganizada mais um aqui e eu vou encerrando esse vídeo então esse é mais um vídeo vídeo pessoal para o canal como fazer a desbrota de suas frutíferas aqui no meu caso da minha amora gigante então se você gostou desse vídeo deixa teu like para estar ajudando o canal se você não se inscreveu se inscreva vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais que Deus abençoe cada um de de vocês e até o próximo vídeo com mais conteúdo valeu fui